Atenção, esse vídeo não é recomendado pra você que gosta de acompanhar as revelações oficiais do jogo e gosta de receber algumas surpresas no período de lançamento das temporadas. Esse vídeo contém vazamentos enormes que comprometem novos operadores e novidades que você gostaria de ver ao vivo. Assista por sua conta em risco. Em seis anos cobrindo todo tipo de informações do Seed, eu nunca vi algo tão grandioso quanto isso em termos de vazamentos. Simplesmente foi vazado grande parte do conteúdo das próximas três temporadas do jogo na última semana, desde operadores, mecânicas, balanceamentos, skins, rework no Battle Pass e muito mais. Muita coisa foi vazada e eu fiquei até receioso se traria isso pro canal ou não, mas como vocês me pediram tanto por isso, então se preparem. No final do vídeo inclusive eu vou explicar como esses vazamentos aconteceram pros curiosos de plantão. Só que antes já sabe né, não dá bobeira, curte esse vídeo pra mais gente receber ele na aba de recomendados do YouTube e também corre lá na Twitch e deixa esse sub lindíssimo aí pra ajudar o canal e resgatar o seu amuleto do canal GC Gamer também, viu? Bora pro vídeo. E se mesmo com os avisos você ainda continua aqui pra ver as informações que foram vazadas, então vamos fazer valer a pena por você. Todo o conteúdo desse vídeo foi separado em temporadas, então nos capítulos abaixo você terá informações da Vector Glare, Season 3 e algumas informações adicionais no final pra você saber exatamente de qual temporada estamos falando e ficar mais fácil pra você entender. Então vamos lá, o que aconteceu? Nessa última semana simplesmente foi compartilhado uma enxurrada de vazamentos do futuro do Rainbow Six, só que antes da gente falar de Season 3 adiante, tem coisa da Vector Glare ainda pra acontecer que você precisa saber, como por exemplo, nessa semana possivelmente os balanceamentos de mid-season serão liberados no TTS, assim bufando e nerfando alguns operadores pra essa segunda metade de temporada. Além do mais, ainda temos dois pacotes Elite chegando nessa temporada pro Castle e pro Echo, onde inclusive ambas animações MVP foram atualizadas, e tanto o Echo Elite Shimano quanto o Castle Elite estão prontos pra serem lançados a qualquer momento. E se fosse pra chutar, esperem o primeiro pacote saindo agora em julho e o segundo saindo lá pro final de agosto, perto do final da temporada. Sem contar que mais informações do evento sazonal da Vector Glare foram compartilhadas, pra quem ainda não sabe, o Mewt Protocol tá voltando, agora como Mewt Protocol Flash and Metal, trazendo uma guerra entre robôs e alienígenas nessa versão. O evento começa dia 2 de agosto e fica disponível até o dia 23 durante essas três semanas. A novidade da vez vai ser um novo modo de jogo exclusivo, com partidas de 5 vs 5, no mesmo formato do mata-mata com respawn infinito, com o objetivo principal sendo destruir o cérebro do mapa. A gente vai fazer isso através de um insano gun game, que pra quem já jogou COD sabe como funciona. Sempre quando você eliminar alguém, você vai mudando de arma, e no CID, sempre que você eliminar alguém, você recebe uma arma nova, e o adversário que morreu, ele volta pra arma anterior que ele estava. E ganha a equipe que destruiu o cérebro com a última arma no nível 10, que é o que parece ser a marreta do Sledge em ambos os lados, já que os atacantes terão 10 armas, e os defensores outras 10 opções finalizando com o martelo. Além do mais, todos os operadores terão o dash do Oryx pra destruir as paredes, e tudo isso vai estar acontecendo em uma versão atualizada do mapa Torre, onde aquela área inferior, que geralmente é inacessível, será liberada durante esse evento. Então o evento vai se passar em torre, mas teremos uma nova região que nunca antes foi aproveitada. E em termos de coleção, a gente já viu aqui no canal que essa será bem cara, trazendo mais de 70 itens, o que resulta em quase 1 milhão de pontos de credibilidade, se você quiser ela completa. Só que agora a gente já tem todos os novos retratos de operador da coleção vazados, junto da informação que a skin universal da primeira coleção será adaptada às novas armas, como a Uzeka da Thorn, POF-9 do Sense, e por aí vai. Além, claro, de que essa será a nova skin universal com skins de acessórios já aplicado também. Caso você queira ver mais detalhes das skins dessa coleção e das que ainda serão lançadas, clica nesse cardzinho aí acima e assista o vídeo depois. E pra começar falando da próxima temporada, se prepara. Já foi compartilhado que o nome da temporada 3 que tá prevista pra chegar em setembro será Operation Brutal Swarm, ou Operação Enxame Brutal em português, o que faz total jus ao operador novo que já já a gente comenta melhor. O famoso Zero Bites, inclusive, ele já antecipou a bola confirmando que o Doctor's Curse vai retornar pela segunda vez esse ano como um novo evento sazonal, ficando disponível durante três semanas, trazendo, claro, algumas novidades diferentes do Halloween de 2021. Como, por exemplo, novos operadores pro Doctor's Curse, como Gridlock, Nomad, Kaid e Thorn, incluindo até mesmo novas skins que também já foram vazadas. Além do mais, teremos um crossover do Seed com o famoso WWE, que pra quem não conhece é aquele show de lutas coreografadas e bizonhas super famoso. Essa collab vai adicionar pacotes de skins novas pra Thorn e pro Blackbeard, com a Thorn já compartilhada fazendo referência a Beck Lynch, uma das lutadoras do WWE, e também através de linha de programação a gente já sabe que pro Blackbeard talvez venha aí uma skin inspirada no Dead Man, também lutador profissional. Essa collab, assim como a do Rick and Morty, trará trajes especiais e fundos de cards universais também, que inclusive, falando de Rick and Morty, os pacotes do Smoke e do Sledge serão atualizados com as cards desses dois operadores pra quem já adquiriu e pra quem adquiriu os pacotes futuramente. Falando de balanceamento, a Brutal Swarm será bem melhor que a Vector Glare. Pra começar logo de cara, a nova mini granada de MP será disponibilizada, chegando como terceira opção de get secundário no kit de aparentemente todos os atacantes. Ela vai funcionar em um raio de efeito menor que a MP original do Thatcher e vai desabilitar os gadgets durante 7 segundos e não 15, igual a MP do Thatcher. Esse vídeo de ilustração, ele meio que ilustra o que a gente tá falando. É uma MP só que numa escala bem menor. Além disso, aquela mudança do colete do Hulk permitindo que os defensores caídos se auto-reanimem tá prevista pra chegar também na Season 3 como um mini rework do Hulk. E como não podemos deixar de comentar, aparentemente o padrão de recuo de todas as armas ficará maior e consequentemente mais complicado de se controlar. Por enquanto, as imagens apresentadas mostram um padrão de recuo bem alto. Mas vale ressaltar que isso ainda é um trabalho em produção, então calma lá. Tinha rolado também a informação que o cabo angular seria disponibilizado pra todas as armas, mas isso foi desmentido. Então algumas armas vão receber o cabo angular, mas não serão todas. Falando do Grimm agora, que é o novo Operador, já foi compartilhada a arte final do Operador mostrando seu ícone com uma abelha no amarelo e a sua pose segurando seu gadget especial. Arte bem maneira, inclusive, eu fico ponto. O kit do Grimm, graças a essa ilustração do meu querido Night Ghost, a gente consegue ver bem do que se trata. Ao que parece, o Grimm será um atacante 3 de velocidade que trará a 552 comando da IQ e a M1014, que é a 12 americana como opções de primária. E carga de demolição e Claymore como gadgets secundários, porque sim, o Grimm será um novo atacante mesmo com o Sen, sendo o mais recente Operador e também um atacante. E graças ao novo guia de Operador, a gente já tem informações detalhadas de como vai funcionar o gadget do Grimm. Esse lançador nas costas dele é o lançador de Cowan Hive, que pode acoplar até 5 Cowan Hives pelo mapa. O lançador parece ser inspirado no Flash M222 da vida real, gadget bem parecido com o RPG do Fortnite, inclusive. O lançador dispara uma espécie de trap pelo mapa que, ao serem instaladas, elas ficam invisíveis depois de um tempo. E elas funcionam iguais a um sensor de proximidade, e qualquer defensor que entrar no raio de alcance dessa trap será pingado em tempo real. E quando o defensor sair da área de efeito do gadget, ele vai continuar sendo pingado por cerca de 10 segundos. Então Grimm nada mais é do que uma junção de Legion com Nomad e Jackal. É um gadget de contenção de área que fica invisível, e explota a posição ao vivo do defensor igualzinho o gadget do Jackal faz, só que um pouquinho mais forte. Esse vídeo mostra como fica a visão do defensor quando ele estiver dentro da área de efeito da trap, sendo afetado pelo enxame de abelhas do Grimm. E é até curioso como funciona esse gadget. De acordo com os vazamentos, o ping vai acompanhando o jogador em tempo real, não é igual aquele ping fixo vermelho das câmeras, sabe? Sem contar que o enxame das abelhas vai mudando de cor para informar se o defensor está fora ou dentro da área de efeito das abelhas. Parece bacana até aqui. Até mesmo as falas, as voicelines do operador já foram compartilhadas, se liga só. Como são 13 minutos e meio de falas, eu vou estar deixando o vídeo completo aí acima nesse card para facilitar a quem quiser ouvir mais desse novo operador. Só que calma, ainda tem mais coisa da Season 3. Em termos de mecânicas, como já confirmado pela Ubisoft, você poderá passar a liderança do squad para outro jogador ou remover o jogador do seu squad através das novas opções de líder de squad que foram encontradas na programação do jogo. Na personalizada, você vai poder embaralhar os jogadores dos dois times. Além disso, você poderá acessar o stand de tiro direto de cada operador no menu e já entrar no stand com aquele operador e ainda configurar uma musiquinha de fundo para tocar durante os seus treinos. Com essa novidade, fica muito mais prático, sem você precisar ir na tela principal, entrar no modo, escolher um operador e toda aquela demora que a gente sabe. Passando para a área de skins, começando com o passe de batalha, temos skins de armas 3D para FMG-9 com esse detalhe na parte frontal e outra para M590A1 com esse detalhe enorme na empunhadura fornecidas pela Nighthaven. Além dessas skins sem texturas, por enquanto, para K1A do Vigil, que aparenta ser a skin de Chersen do passe pelo formato da arma e tudo mais, mas nada confirmado. Além delas, alguns dos novos uniformes já foram vazados, que tendo em mente que existem vários kits nessa pegada branca com verde, esse deve ser o padrão de cor do próximo squad a ser revelado, assim como o da Wolf Guard foi aquele branco com azul. De acordo com as informações, esse novo Battle Pass trará itens novos para Nook, Ace, Pills, Wamai, Aruni, Oza, Ugrim, Thatcher, Ela, Finca, IQ, Kali e Smoke, o que sugere que será um passe com bastante ênfase na Nighthaven mesmo. E aparentemente, já nessa próxima temporada, o formato do passe de batalha será atualizado para algo similar ao passe do Fortnite. Terão agora páginas de recompensa no passe de batalha, onde você poderá escolher qual página e quais itens você quer formar primeiro. E nessas páginas, alguns itens serão gratuitos para quem não adquiriu o passe premium. Dessa forma, você consegue as recompensas que julgar mais interessante primeiro. Além do mais, o desconto de 10% na loja irá retornar com o passe de batalha premium. E os Bravo Packs, sabe aquelas coisas lindas e maravilhosas com as novas Black Ices? Serão removidos e adicionados no lugar Tokens Bravos, que são pontos que vão servir para você criar os Bravo Packs. Se você não entendeu, não se preocupa, isso ficou bem confuso para todo mundo e talvez no lançamento a gente entenda melhor qual é a ideia por trás disso. A respeito de novas skins de time, temos imagens de como será a LMGE da Zero Zero Nation, a L85 da MNM Gaming, F2 da Reject e também a 9X da Parabellum. Como já foi dito pelo próprio diretor de esportes do SEED, as skins de time levam tempo para serem produzidas e algumas orgs como essas do Vazamento, Radar Wolves, Fury e Wolves chegaram depois no cenário, mas skins delas serão lançadas no futuro. O que confirma que essas skins são de fato reais e devem chegar muito em breve na temporada 3. E como todo mundo já deve estar sabendo, a Yana irá receber um pacote Elite na próxima temporada que será uma collab especial com o jogo Nier Automata. A Yana, no caso, vai se transformar em uma das androides 2B do jogo que usam esses vestidos e tapa-olhos. É um traje bem bizarro e que segue aquela mesma vibe que entra no Vale da Estranheza igual o Tashank Elite sem camisa. É um traje bem polêmico, mas tá aí junto da animação em VP também. Além dela, o Warden Elite também foi vazado, trazendo esse visual mais pra Yano e nada de serviço secreto. Ambos pacotes devem chegar já na próxima temporada. Inclusive, se liga só, junto da Yana, essa collab com a franquia Nier trará um novo pacote de skins pro Maverick e as suas armas também. Enquanto da Yana vem do Nier Automata, o do Maveco vem do game Nier Replicant, que é outro jogo da franquia também. O conjunto deve ser algo mais nessa pegada aqui, mas nada confirmado por enquanto também. E fechando, terá mais uma collab com o iLab trazendo novidades pro Flores. Esse será o próximo pacote de artista da comunidade que é para o City Tales, com um conjunto novo pra ela. E por fim, todas as novidades da ranqueada que a gente conversou melhor no último vídeo, com as imagens e informações obtidas nessa build acessada pelos leakers, confirmam que pra gente são reais e de fato o MapBan terá 5 opções de mapas ao invés de 3 na ranqueada. Agora falando da temporada 4, não tem grandes novidades a respeito, mas o principal foi vazado. E esse leak é a respeito da nova operadora de dezembro, que inicialmente era chamada de Puma internamente, e agora parece ser chamada de Solis. A Solis é uma operadora vinda da Colômbia, onde graças ao Night Ghost e os vazamentos novamente, a gente já tem imagens de tudo, até mesmo do seu visual que segue essa vibe meio álibi e mira que ficou simplesmente sensacional. E até remete um pouco do City de 2016 de volta, vocês não acharam? Por enquanto o seu kit tá moldado com a P90 e a escopeta do Jacal e da Mira como primárias, a SMG-11 como secundária, e biriba e câmera blindada como gadgets secundários. Essa é uma operadora 2 de velocidade, e o seu gadget especial é esse relógio chamado de Spec I.O. Electro Sensor, ou sensor eletrônico Spec I.O. em português. Como ele funciona? Se liga. Quando a Solis ativar esse gadget parecido com o que o Warden faz, ela não pode usar nenhuma arma, mas em compensação ela fica super rápida. Como se ela pudesse enxergar por onde os atacantes passaram, só que sem poder caçá-los com arma na mão igual o Jacal faz, mas compensando pela alta velocidade que ela vai ter. Que no vazamento é dito que ela fica como 4 de velocidade, mas dificilmente isso vai passar pra versão final, viu? Nesse vídeo que tá aparecendo aí acima, tá aí o motivo pelo qual um próprio desenvolvedor confirma que isso é impossível de acontecer. Enfim, então ela traz essas armas e todo o conjunto dela e tals, e é assim que ela ativar o gadget, é assim que a tela do jogador vai ficar enquanto o gadget estiver ativo. Lembrando, claro, que tudo isso tá sujeito à modificação por enquanto, a gente ainda tá em julho falando de uma operadora que chega em dezembro. Se o Green, que vai ser lançado daqui dois meses e ainda não tá pronto, imagina essa daqui que vai chegar daqui cinco. Por enquanto, além dessa, a gente não tem muitas informações da Season 4, e a gente nem precisa ficar hypando tanto porque ainda tá bem cedo, mas de qualquer jeito, tá aí a Solis. E pra fechar, o operador da primeira temporada do ano 8, que chega em março, já foi encontrado na programação do jogo como um defensor. Então esse padrão de dois atacantes e dois defensores continua até março. Agora, se a partida Season 2 do ano 8 volta a ser um atacante e um defensor ou não, daí a gente só vai ter essa informação talvez daqui a alguns meses. E com tudo isso sendo vazado, acho que a pergunta principal que não quer calar é como que isso aconteceu. Bom, pelo que foi apurado por ambos os lados da história, os Aerobytes e o Benjamin Strike, como a gente já imaginava, eles sempre tiveram contatos dentro da Ubisoft com o Dev e gente que tem acesso ao que tá em desenvolvimento. Até por isso que eles sempre sabem antes detalhes de gadgets e mapas novos. Só que de um tempo pra cá, essa galera nova de Lick, o Lungo, o Dombi Rael e essa tropa toda, eles ganharam acesso a uma build de desenvolvedor que os Aerobytes têm acesso. A versão dos Aerobytes é um pouquinho mais atualizada, e por isso que ele tem gameplay dos novos operadores, mas enfim. Então sempre que essa build é atualizada pelos devs, com informações e conteúdos novos, esses caras conseguem receber essas novidades no mesmo dia. Então se a gente tá vendo coisas da Season 4 e a telinha da programação da Season 1, é porque os devs já estão atualizando e produzindo isso. Pra vocês terem noção, tem coisa que essa galera do datamining sabe a respeito da Season 3 e Season 4 desse ano que eles não compartilharam, mas literalmente a versão jogável e quase finalizada da Season 3 já tá na mão dos leakers pra vocês terem noção. E como alguns devs me seguem no Twitter, eu vou tirar essa dúvida de como que eles se sentem a respeito disso. E a afirmação que eu recebi é que vazamentos nunca é divertido pra eles. Os devs sempre tão ansiosos pra revelar o que eles tão produzindo e mostrar pra galera, e quando um vazamento acontece, eles se sentem como se eles tivessem sido roubados, sabe? Deve ser a mesma sensação de você preparar uma festa surpresa pra alguém e simplesmente alguém chegar pra pessoa e falar ó, tão arrumando uma festa surpresa pra você na quinta-feira, Joãozinho e Maria tão preparando o bolo, e contar todos os detalhes, sabe? É meio bruxante até pra mim que cubre os vazamentos, na real. Pra quem vem assistindo as lives sabe que eu sempre tô comentando que esses vazamentos já não tão sendo mais pra hypar, e sim só pra prejudicar a Ubisoft. Mas a real é, sempre que tiver alguém da equipe interna disposto a prejudicar o próprio jogo que eles trabalham, esses leaks vão continuar acontecendo. Então esperem cada vez mais vazamentos nessa proporção, sempre vendo operadores novos 4, 7, 10 meses antes deles chegarem. Como eu digo, os leakers famosos da Antiglis tinham ética e respeitavam o período de cada temporada. Já esses novos não, é uma galera adolescente que querem que querem só prejudicar a Ubisoft da maneira que eles podem, então eles vão continuar fazendo isso de qualquer jeito. E como vocês viram, tem bem mais informações da temporada 3 vazadas do que da 4, até porque logicamente a Ubisoft tá preparando o primeiro da temporada 3 ao invés da quarta. Por enquanto não tem muitas informações, além disso até porque eu acho que nem precisa de mais, só que informações a respeito de mapa a gente não tem por enquanto. Pode ser que em breve vaze, pode ser que em breve a Ubisoft mesmo atualize o roadmap com mais informações, mas por enquanto não tem informação de mapa da Season 3. Já comenta aí abaixo o que vocês acharam de todas as informações, e se vocês gostam de vazamentos nessa proporção, ou se é meio sem graça pra você. Comenta aí abaixo e verifique todas as fontes na descrição do vídeo pra ninguém ficar me chamando de leaker por repostar informações públicas depois. Fiquem com Deus e se cuidem. Até a próxima.